A gente tem noção que nem Jesus agradou todo mundo, mas se tem um cargo no futebol brasileiro que precisa ser de verdade muito unânime, é o cargo de treinador. Porque eu vou explicar pra vocês, o treinador é um cara que precisa convencer pessoas que a ideia dele, que o método de trabalho dele, que a maneira como ele pensa o jogo é válida. Beleza? Essa é a grande missão do treinador. Porque se o treinador chega, bota a ideia dele em prática pros jogadores e os jogadores não compram esse barulho, ele já tem um problema muito grande. Se a diretoria não compra esse barulho, tem um problema maior ainda. E se a torcida não compra esse barulho, aí acabou pra ele. Então o treinador precisa ser, querido, essas três alas de um clube de futebol, diretoria, elenco e torcida, elas precisam ali, pelo menos 66%, precisa dar um aval ao treinador. E o Paulo Turre, ele começa esse trabalho, a gente sabe que ele tem um aval da diretoria. Então 33% já tá muito bem encaminhado ali, afinal foi a diretoria que optou pela manutenção de um método de trabalho, optou pela manutenção do Paulo Turra, de tudo que vinha sendo feito na temporada passada com o Filipão. Agora o Turre, ele precisa conquistar os 33% da torcida e precisa conquistar os 33% do elenco. Pra ser um cara que vai começar esse trabalho de maneira mais tranquila, porque quanto mais alas do clube, ou quanto mais pessoas confiarem no trabalho do Turra, ele vai ter mais tranquilidade pra desenvolver esse trabalho, mais tranquilidade pra desenvolver essas ideias. Então o Turra, ele vai precisar ser muito político, agradar o elenco e agradar também a torcida. E como se agrada esse elenco? Cara, eu não sei se tem uma fórmula, mas eu acho que não é um elenco fácil de agradar. Esse elenco do Atlético, ele tem uma característica única, que ele é um elenco muito unido. A gente já viu em outros momentos, elencos do Atlético fazerem alguns bolinhos, elencos do Atlético serem rachados. Esse elenco, ele tem essa peculiaridade, né? É um elenco que sofre porque a união é muito grande. Então ele vê alguém ali num momento que ele não concorda, e quando eu digo ele não concorda, eu falo que o vestiário não concorda, o elenco já fica meio contra essa pessoa que tá botando esse jogador numa questão complicada. Então assim, o Turra, que já trabalha com esse grupo, eu acho que já é um ponto positivo o fato do Paulo Turra já vir de uma temporada onde ele administrava a maioria dos trabalhos, ele precisa conquistar esses caras, velho. Primeiro conquistar os líderes, que eu acho que facilita demais. Você ter um Thiago Heleno do seu lado, você ter um Pablo do seu lado, você ter um Fernandinho do seu lado. E assim, eu acho que você vai precisar ter um pouquinho de jogo de cintura pra que esses caras estejam do seu lado. E quando eu falo jogo de cintura, é a maneira de jogar. Os jogadores do Atlético, isso é informação que eu tô trazendo pra vocês. Eles não são unânimes na maneira que o Atlético tem de jogar futebol. Vários dos jogadores gostariam de ver o Atlético mais ofensivo. Vários dos jogadores gostariam de ver o Atlético fazendo uma saída mais apoiada, de toquezinho, um jogo mais aproximado. E assim, o Paulo Turra fazia parte de uma comissão técnica que tinha o Filipão como a última voz. E uma coisa é você obedecer ao Filipão. É muito mais fácil você obedecer a um cara que foi campeão do mundo. Mas você olhar pro Paulo Turra, que é o primeiro grande trabalho dele, e falar, ah não, eu não vou comprar o barulho desse cara. Do Filipão, beleza, mas desse cara aí é muito fácil pra gerar esse clima complicado no Veixário. Por isso que ele vai ter que abrir mão. Ele vai ter que ouvir muito. Eu acho que é o papel do gestor, né? Eu lembro quando no esporte interativo eu comecei a ter um pouquinho mais de moral e tudo mais. Eu entendi que o papel do gestor era ouvir. É entender as necessidades do grupo. Entender as necessidades da sua defesa. Entender as necessidades do seu meio. Entender as necessidades do seu ataque. Existem necessidades individuais ali muito importantes. Porque, assim, o Turra ele precisa fazer isso tudo pra entregar resultado. A grande missão do Paulo Turra é entregar resultado. Entregar vitórias e entregar títulos. Mas você nunca vai conseguir vitórias e títulos a partir do momento que você tem profissionais infelizes ao seu lado. Sabe? E, assim, como eu falei, ele já tem esse primeiro aval da diretoria. Já começa de maneira mais calma essa jornada do Paulo Turra. Porque se você tivesse a desconfiança até da sua diretoria, aí seria até mais difícil. Mas ele já tem essa moral ali do Filipão, que é um cara que basicamente financiou essa escolha pelo Paulo Turra. A torcida, ela é mais passional, né? A torcida, ela não tá no dia a dia ali. Então, acaba sendo muito voltada aos resultados. Acaba muito sendo voltada à maneira como o Atlético vai se comportar dentro de campo. Os jogadores, não. Os jogadores vão ter maneira de tratamento, vai ter administração de treino, vai ter como o time joga, vai ter o tratamento ali no vestiário. E a gente já viu ali, ao longo desses últimos anos, onde você mantém mais ou menos a base, profissionais de potencial muito grande serem, não vou falar serem queimados, mas não terem o futuro que se imaginava, né? Por exemplo, o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, por um momento ali, parecia que seria técnico do Atlético anos, anos e anos. O próprio Eduardo Barros, cara. O Eduardo Barros, que depois da saída do Thiago Nunes ali vai muito bem. Parecia que a gente tinha achado um técnico gigantesco e ele não consegue se justificar, né? Porque não é fácil você ser esse gestor. Eu lembro de uma parte do Cacá no Podpá. Pra quem não sabe, o Podpá é um podcast que fala de absolutamente tudo e às vezes eles recebem jogadores de futebol e falam cara, taticamente assim, treinador e outro treinador sabem mais ou menos a mesma coisa. A grande questão é como eles administram o grupo. E o Paulo Turra, ele vem de uma comissão de um dos maiores gestores de grupo que se tem, né? Que é o Filipão. Eu acho que talvez seja o grande gestor de grupo da história do futebol brasileiro com a famosa família escolar. Então, assim, pelo menos um bom orientador o Paulo Turra, ele vai ter pra conseguir administrar esse elenco do Atlético. Não é um elenco fácil de ser administrado não, tá? Tem muitos ídolos do clube, muita gente que já tá no clube há muito tempo. Tem muito ego internamente ali de pessoas que botaram o Atlético onde o Atlético está atualmente, sabe? Então, não vai ser uma missão fácil do Paulo Turra. Então, por isso que ele tem que ser querido por todos pra que essa missão ela seja mais capaz. É o que eu falo pra vocês. O que a gente vê externamente, o que a gente vê acontecendo da parte de fora do clube, é só um reflexo do que acontece da parte interna. Se na parte interna as coisas estão acontecendo bem, se na parte interna as coisas estão funcionando da melhor maneira possível, externamente a gente vai ver um time jogando bola, externamente a gente vai ver um time competindo. Mas se as coisas não funcionarem... Então, assim, não tô pensando num Paulo Turra que vai trazer nenhuma grande reformulação tática, que a gente vai ficar impressionado e falar nossa, olha o Paulo Turra, olha como ele conseguiu abalar taticamente o futebol do Atlético. Não vai ser isso, bicho. O Turra vai tocar ali um feijão com arroz, vai poder transformar o time eficiente em alguns pontos, mas o que ele mais pode trazer é o grupo pra perto dele, pra que esse grupo tenha a capacidade competitiva que a gente viu em 2022, que foi realmente impressionante. Às vezes nem jogando melhor futebol, mas competindo como poucos.